Olá! Está começando aqui a série Módulos para o Arduino do canal Brincando com Ideias. Em cada vídeo dessa série, nós vamos falar sobre um módulo diferente do Arduino. Vamos ensinar como fazer as conexões e, principalmente, como programar para que a gente utilize cada um desses módulos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o módulo de LCD, o display de LCD. Um módulo muito bacana para fazer muitos projetos legais. Fique ligado! O primeiro que nós vamos ver agora é como fazer as ligações do display no Arduino. Para facilitar essas conexões, é interessante termos uma protoboard. Por quê? Porque nós vamos conectar aqui o display na protoboard e aí vamos usar a protoboard para conectar os fios no Arduino. E, principalmente, a faixa de positivo e negativo da protoboard vai facilitar muito, porque nós vamos precisar de diferentes ligações positivas e negativas aqui no display. Então, a primeira ligação que faremos no Arduino é a alimentação da corrente elétrica. Então, nós vamos ligar aqui um fio nos 5 volts, aqui na porta de 5 volts do Arduino, na faixa positiva da protoboard. E vamos ligar aqui o GND, ou seja, o terra do Arduino, na faixa negativa. Bom, agora sim nós vamos começar a conectar cada um dos pinos do display. Reparem o seguinte, o primeiro pino aqui, ele tem que ser conectado ao terra do Arduino. Então, nós vamos pegar aqui também um fiozinho e vamos colocar aqui da faixa negativa para o primeiro pino do display. O segundo pino é o positivo. Então, com isso, a gente já tem a alimentação da corrente elétrica ao display. Então, colocamos aqui o segundo pino no positivo. Bom, o terceiro pino é o seguinte, agora que nós temos a alimentação, no terceiro pino nós vamos controlar o contraste das letras que aparecerão aqui no display. Esse contraste, ele tem que variar de 0 a 5 volts. Se for 0, será o mais claro possível. 5 volts, o mais escuro possível. Então, é muito comum termos um potenciômetro de 10K para fazer essa ligação, para que a gente possa, no potenciômetro, regular o contraste do display. Então, eu vou colocar aqui em algum ponto da protoboard, onde nós vamos ligar uma parte desse potenciômetro no positivo, outra parte no negativo, e aí, esse pino do meio do potenciômetro nós ligamos nesse terceiro pino aqui. Bom, para facilitar, por exemplo, se eu quiser que a letra seja o mais claro possível e que eu não disponha de um potenciômetro, se eu não quiser utilizar esse potenciômetro, o que eu posso fazer? Eu posso ligar diretamente o terceiro pino aqui no terra. Assim, eu terei o mais claro possível. Claro que o interessante é que a gente tenha essa regulagem, porque muitas vezes, o mais claro possível, nós vamos ver um fundo das letras que faz com que não seja muito clara a leitura. Por isso, regulando aqui, a gente vai ter a letra mais adequada. Então, sempre lembrando, esse terceiro pino, se nós queremos ligar no potenciômetro, nós ligamos aqui no pino central do potenciômetro. Depois, os extremos do potenciômetro, ligamos um no negativo e o outro no positivo. Simples assim. Bom, a partir do quarto pino, começam, então, os pinos de controle. Então, nós temos o pino RS, aqui no quarto pino, e esse sim, nós vamos ligar em uma porta do Arduino. Vejam que eu coloquei o Arduino aqui, ao contrário, porque assim eu tenho as portas com uma numeração também crescente, assim como a numeração do LCD. A numeração do LCD, reparem que os pinos, eles estão sempre acima do display, sempre começando do 1 até o 16º. Então, assim nós seguimos as duas numerações de forma crescente. Só para a gente mostrar aqui, fica mais fácil nessa ordem. Então, vamos ligar esse pino RS de controle, aqui na primeira porta digital, na porta 2. Seguinte, os pinos de controle servem para que o Arduino informe para o display o que nós queremos que o display faça. se queremos que o display ligue, se ele apague tudo o que está nele, se ele pisque e assim por diante. Então, através desse pino de controle que vamos informar para o Arduino se estamos mandando o texto que será escrito aqui ou comandos para tratar o conteúdo, o formato, como que o display irá trabalhar. O seguinte pino aqui, que seria o pino 5, também é um pino de controle, chamado RW. Através desse pino, nós vamos controlar se nós estamos escrevendo informações no display ou se queremos ler informações que estão no display. Nesse caso aqui, nós podemos colocar também numa porta digital. Vou colocar na porta seguinte aqui, que é a porta 4. Então, a porta 3 ligado o RS, na porta 4 ligado o RW. E por último, nós temos aqui o sexto pino do display, que é o pino também de controle, o terceiro e último pino de controle, que é o pino de enable. Esse também nós vamos ligar aqui na porta digital, na porta 4 do Arduino. O pino enable serve para que o Arduino informe que está enviando informações para o display. Então, sempre que ele prepara as informações nas portas que nós vamos ver agora seguintes, as informações estão lá preparadas para serem enviadas, o pino enable, quando ligado, a informação é gravada no display. Depois ele é desligado e aí a gente pode alterar as informações dos outros pinos, sem que mude a informação no display. É quase como um salvar de um, por exemplo, um editor de texto, que a gente tenha escrito as informações, e aí a gente clica em salvar para guardar as informações, e no caso aqui, ao salvar, o display mostra as informações que a gente mandou. Bom, temos aqui até o sexto pino, daqui para frente, do sétimo pino até o décimo quarto, nós vamos ter os pinos de dados. Então, nós vamos ligar oito pinos, que seriam oito bits, para mandar um byte por vez para o display. Então, eu vou colocar aqui na ordem, primeiro vou colocar um fio azul, no primeiro pino de dados, e vou ligar eles aqui, por exemplo, no pino 6. Vou dar um espacinho aqui, só para a gente identificar que nós estamos já intercalando, entre os pinos de controle e os pinos de dados. Só isso. Poderia estar junto ali, sem nenhum problema. Bom, tenho agora então, o seguinte pino aqui, vou ligar lá, lá na porta 7 do arduino, vamos ligar agora o amarelo, na porta seguinte, vamos ligar no 8 do arduino, o laranja, vamos ligar no 9 do arduino, e aí eu vou repetir de novo, ligando o azul, no quinto pino de dados do display, ligando aqui no pino seguinte, e assim por diante. Vejam, temos aqui então, as ligações. Bom, agora, faltam só os dois últimos pinos. Esses dois últimos pinos, eles têm a ver com a luz de fundo, que nós podemos ter no display. Esse display aqui, por exemplo, é um display que tem luz de fundo. Já, um outro display, como esse aqui, por exemplo, esse aqui eu não tenho luz de fundo. Apesar de ter os mesmos 16 pinos, temos esses últimos dois também, mas é um display que não conta com uma luz de fundo. Então, eu posso ignorar esses dois últimos pinos, caso eu não tenha luz de fundo. Como esse display aqui, ele tem luz de fundo, então nós vamos ligar aqui, da seguinte forma. Esse pino de 15º aqui do display, seria o ânodo dessa luz de fundo. Lembrando que a luz de fundo de um display de LCD, é um LED normal. Um LED dos que estamos acostumados já a usar. Então, nós temos aqui o ânodo e o cátodo. Então, no ânodo, nós vamos ligar no positivo e o cátodo no negativo. Deixa eu ligar primeiro aqui o negativo. E lembrando que todo LED, a gente precisa de um resistor para ligar o LED. Como é um único LED, então nós vamos usar aqui um resistor de 220 ohms, ligado no positivo aqui da protoboard. Então, vou ligar o positivo, e agora sim eu ligo esse positivo aqui, naquele pino de alimentação. E pronto. Se eu ligar o display agora, nós vamos ver que ele já recebeu a alimentação elétrica, e já está aparecendo informação aqui, sem que ele tenha sido agora iniciado pelo programa no Arduino. O que nós precisamos fazer agora é programar o Arduino. Nós vamos simplesmente vir aqui em Sketch, incluir biblioteca, e vamos procurar aqui por Liquid Crystal. Essa é uma biblioteca que já vem padrão no Arduino. Ele já trouxe aqui a instrução Include, para que a gente faça uso dessa biblioteca. Bom, o que nós precisamos agora fazer é instanciar um objeto com essa biblioteca. Então, nós vamos criar esse objeto como se fosse criar uma variável. Em vez de int aqui e o nome da variável, nós vamos colocar o nome da biblioteca, o tipo definido pela biblioteca. Nesse caso, também é Liquid Crystal, dessa forma. Então, aqui nós estamos criando um objeto no tipo Liquid Crystal. Isso vai facilitar todos os comandos, para que a gente não precise ficar fazendo muito programa. A gente já tem tudo pronto dentro desse objeto. Aqui em nome, vamos colocar, por exemplo, LCD. Ok? Fica um nome curto, fácil da gente utilizar esse display. Poderia colocar qualquer coisa aqui. Por exemplo, ideias, xxx, qualquer nome, irá funcionar. Vamos colocar LCD. E aí é o seguinte, aqui, nós vamos colocar, entre os parênteses, os pinos, onde nós temos conectado o display. Então, nós vamos começar aqui, informando o pino do RS. Lembrando que o RS, nós colocamos aqui na porta 2. Eu coloco o número da porta. depois eu coloco o pino RW, que está na porta 3. E aí, eu coloco o pino Enable, que está na porta 4. Depois, eu coloco agora, os oito pinos dos dados. Então, nós temos os dados, começando na porta 6. Exatamente nessa ordem. Então, nós vamos colocar aqui do pino 6, 7, 8, 9, e mais 4, que seria o 10, o 11, o 12 e o 13. Feito isso, a gente já tem o nosso objeto LCD, prontinho, se comunicando com o display. Então, aqui, por exemplo, no setup, nós vamos fazer o uso desse objeto, para que a gente use o comando begin. Então, é interessante deixar esse comando exatamente dentro do setup, porque ele vai iniciar a comunicação com o display. E aqui no begin, a gente tem duas informações importantes. Nós vamos informar quantas colunas esse display dispõe, esse aqui é um display de 16 colunas. Então, verifique o display que você está usando, se ele tem uma quantidade diferente de colunas. Esse outro aqui, por exemplo, é um display de 20 colunas. Então, eu deveria informar aqui, em vez de 16, 20. E aí, em seguida, o segundo parâmetro é quantas linhas. Tem displays de uma linha, de duas, esse aqui, maior, é de quatro linhas. Então, nós vamos colocar aqui, que esse display menor, é de duas linhas. Pronto. Liguei o display, defini o objeto dele, e liguei ele. Agora, já estou pronto, para enviar informações para ele. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, lcd, e vamos usar o comando print, que ele vai enviar um texto, esse texto que a gente colocar aqui, entre os parênteses, e as aspas duplas, nós vamos escrever lá, por exemplo, aqui, olá, olá mundo. roda aqui o meu programa, salvo ele, e o programa será carregado, aqui no arduino, para que a gente teste aqui, o nosso primeiro programa, com o lcd. Pronto, ele já carregou, e vejam, ele já escreveu aqui, olá mundo, exatamente como a gente queria. Então, se eu quiser escrever qualquer outra coisa, vá se escrever aqui, e vejam que fácil, porque a biblioteca, ela já está prontinha, ela já faz tudo para a gente. Bom, só que agora, vamos a alguns detalhes, ainda, nesses controles básicos. Primeiro, é aqui em cima, nessa definição aqui, do objeto, nós definimos ele de forma completa, nesse exemplo, mas a gente pode economizar, algumas portas. Por exemplo, a gente não precisa, no nosso programa, nunca ler as informações, que estão aqui no display. Seria, talvez, importante, outra situação. Mas, é muito comum, que a gente precise, simplesmente, escrever as informações, no display. Se a gente quiser, limpar o display, escrever, tudo isso é envio de informações. Então, essa segunda porta aqui, que é a porta de escrita, a RW, a gente não precisa dela, a gente poderia, simplesmente, desligar ela aqui, então, eu vou desligar aqui, o Arduino, vou tirar o fio, da porta 5, do display, do pino 5, do display, que está ligado, na porta 4, do Arduino. economizei, economizei, uma porta do Arduino. Então, aqui, o que eu faço? Simplesmente, ignoro, como, a quantidade, de parâmetros, aqui, informadas no LCD, já é, uma quantidade diferente, com, parâmetro a menos, então, o, display aqui, o objeto, LCD, ele já sabe, automaticamente, que nós não estamos, informando, aquela porta RW, que foi retirada. E aí, o que a gente precisa fazer? Aqui é muito importante, essa porta aqui, RW, do display, a gente precisa ligar ela, sempre, no terra, do Arduino, que significa o que? Essa porta, ela estará sempre, utilizando, escrita. Então, para o display, essa porta, continua em uso, mas, ela está ligada, no negativo, no terra do Arduino, que será sempre, utilizada para escrita. Agora, um outro detalhe, quando a gente precisar, de informações enviadas ao Arduino, de uma forma muito rápida, então, a gente utiliza, todos esses pinos de dados, que são esses oito pinos aqui, o seis, sete, o oito, até o treze, são oito pinos de dados. Existe uma possibilidade, também, da gente economizar aqui, quatro portas. Essas quatro portas aqui, a gente consegue tirar, essas quatro primeiras portas, eu tiro daqui, e consigo também, tirar aqui, esses quatro pinos. Reparem, o azul, o verde, o amarelo, o laranja, eu consigo tirar, esses quatro aqui. E olha que legal, eu economizei aqui, mais quatro portas, para o display. Então, quando eu enviar seis valores, significa, que nós estamos usando, o Arduino, sem o RW, ou seja, o RW está ligado, sempre no terra, e vai ser sempre utilizado, para escrita. E, estamos usando, apenas, quatro pinos, de dados. Ou seja, um byte, que é de oito bits, ele será enviado, duas vezes. Isso, é imperceptível, para a maioria, dos programas, que a gente faz. Então, fica muito melhor, a gente economiza, muitas portas, aqui, no Arduino. E vejam, que vai funcionar, da mesma forma. Vamos lá, Olá, Mundo, versão 2. Vamos conectar, aqui, o Arduino, e vamos, carregar, o nosso programa. Está lá. Vejam, que a gente gravou, a informação, o display, ele funciona, da mesma forma, mas, com muitas, muitas menos portas, do Arduino, em uso. Então, vamos seguir, aqui, com os comandos. Então, que outros comandos, a gente tem, aqui, de interessantes. Vamos, além de usar, o print, a gente tem, também, o comando, write. O write, ele vai, escrever, um simples, caractere, já não, um texto completo, não, uma string, e sim, um caractere. Por isso, a gente usa, aspas, simples, e aqui, eu posso, informar, apenas, um caractere. Então, por exemplo, eu vou, informar, aqui, um x. Só que, esse x, eu quero, na linha de baixo. Então, o que eu faço? Bom, todos esses displays, eles utilizam um cursor. Igual no editor de texto, quando a gente está digitando, tem lá o cursor, para que a gente saiba, onde que a gente está digitando, esses caracteres. No caso do Arduino, esse cursor existe, mas ele está oculto. A gente não consegue ver ele. Então, sempre que eu escrevo, uma letra, ele automaticamente, empurra o cursor, para o lado direito. Então, se aqui, por exemplo, depois de escrever, Olá, mundo, eu colocar esse write x, esse write x, será colocado, depois, do número 2, aqui. Vamos ver? Por quê? Porque o cursor, ele foi movido, depois desse print, para, depois desse 2, aqui. Então, se eu coloco aqui, para carregar esse programa, no Arduino, vejam que eu vou ter aqui, versão 2, x. Está lá. Então, o cursor, ele estava ali, naquele lugar. Se eu quiser, colocar esse x, na linha de baixo, eu tenho que usar aqui, um outro comando, que é o, set, cursor. E aí, eu vou colocar aqui, que o cursor, ele estará, na coluna, zero, linha, um. O set cursor, ou seja, a numeração, do cursor, da coluna, e da linha, ambas, começam do zero. Então, se eu estou na primeira linha, eu tenho a linha zero. Por exemplo, aqui, eu estou falando, da primeira linha, e da primeira coluna. Se eu estou, na segunda linha, eu tenho a linha 1. Se eu estou, na segunda coluna, na terceira coluna, e assim por diante, sempre lembrando, que começa do zero. Ok? Bom, então aqui, eu já posicionei o cursor, na linha de baixo. Vamos compilar de novo. Então, agora, o x, em vez dele estar, do lado do 2, ele tem que estar aqui, do lado, está lá. Então, vejam que nós temos aqui, o x, na linha de baixo. Um outro comando, também muito útil, é o comando clear. Então, poderia colocar dessa forma, sem nenhum parâmetro, mas sim, abrindo e fechando aqui, os parênteses. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente, limpar, o texto, que foi, digitado anteriormente. Então, ele passa por esse clear, o que ele fez lá? Ele limpou, o que eu tinha na tela. Inclusive, o cursor. Quando ele limpa, ele manda o cursor, lá para a primeira posição. na primeira linha, na primeira coluna. Bom, se eu quisesse, manter o cursor, lá onde eu estava, então reparem, eu teria que colocar o clear, aqui, antes do set cursor. E aí sim, eu limpo a tela, mudo o cursor de posição, e escrevo a letra x. Mais um detalhe aqui, com relação, ao comando begin. Aqui nós informamos, apenas dois parâmetros, que é a quantidade de colunas, e a quantidade de linhas. Dependendo do display, existem alguns displays especiais, que o tamanho de cada carácter, é um pouco maior, falando em pontos. Nesse exemplo, os displays mais comuns, nós temos cada carácter, formado por cinco pontos, na horizontal, e oito pontos, na vertical. Cinco por oito. Mas, existem alguns displays, que os caracteres, são no tamanho de cinco por dez. Então, nesse caso aqui, você precisa configurar, esse terceiro parâmetro aqui. Coloque exatamente, dessa forma, essa constante, lcd, underline, 5x10 dots. Não colocando isso, é a mesma coisa, do que colocar, cinco por oito dots. Ou seja, cinco por oito pontos, cada carácter. Então, colocar cinco por oito, ou não colocar nada, é exatamente a mesma coisa. Bom, agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir aqui, um programa, que eu já tenho pronto. Inclusive, ele está aí, na descrição do vídeo, para você fazer, o download dele. Baixe esse programa, se você quiser, também, fazer esses mesmos testes, que eu estou fazendo. É legal, que aqui, a gente tem praticamente, todos os exemplos, do que a gente está falando, no vídeo de hoje. Bom, nesse caso aqui, então, nós temos, de novo, aqui o Liquid Crystal. Lembrando, que a gente, não utilizou mais, o RW, tiramos ele, e, as quatro, os quatro pinos de dados, também foram tirados. Então, só fazendo esse pequeno ajuste, para que a gente possa usar, esse programa, aqui no Arduino. Bom, é, esse programa, ele tem aqui, algumas variáveis, depois a gente explica, tá, alguns controles, que a gente, já vamos explicar, mas, voltando aqui, o que eu queria mostrar? Aqui, você consegue, configurar alguns efeitos, e são efeitos, que eu vou explicar, como que a gente, consegue fazer no Arduino. Então, se eu colocar zero, aqui, nessa variável, efeito, carregar no Arduino, a gente vai ter, nenhum efeito, então, ele irá escrever, um texto aqui, no display, sem nenhum efeito. Por quê? Porque eu quero, já explicar, um primeiro efeito, que é utilizando, aqui, a porta de contraste. Então, vejam, a gente escreveu aqui, brincando com ideias, e agora, o que eu quero explicar? Aquela terceira porta, o terceiro pino do display, que é o pino de contraste, nós ligamos ele aqui, no negativo, ou seja, ele fica o mais claro possível. Poderíamos ter ligado, aqui no potenciômetro, para regular manualmente, mas vamos fazer o seguinte, eu vou ligar ele, numa porta, uma porta digital, especificamente, na porta 5, porque é uma porta, do tipo PWM. Por quê? Porque a gente vai poder, variar, esse contraste, pelo próprio programa. Vejam da seguinte forma, então, aqui nós vamos, desligar, o pino, que estava no terra, ou seja, ele estava constantemente, com 0 volts, vamos ligar ele aqui, no pino digital 5, e aí, nós vamos fazer o seguinte, esse pino digital 5, nós vamos setar, vamos configurar ele, para ser de saída, vamos inicialmente, escrever, um valor análogo, 0, ou seja, 0 volts, mas, aqui embaixo, no efeito 1, nós vamos variar, esse contraste, por isso, nós temos, essa variável, chamada contraste, que ela vai, no pino 5, do Arduino, ela vai sendo variada, então, de 20 em 20 milissegundos, nós vamos, aumentar o contraste, até chegar em 150, e depois, de 150, a gente vai, reduzir, vamos, então, de 20 em 20 milissegundos, reduzir o contraste, até voltar a 0, voltou a 0, voltou a 0, então, a gente vai, aumentar novamente, então, vamos lá, colocar esse efeito, igual a 1, e vamos, compilar, claro, vamos conectar, novamente, aqui o Arduino, ele está compilando, o programa, vai carregar, aqui no Arduino, e vejam, o efeito, que a gente tem, ou seja, o contraste, o pino, o terceiro pino, do display, está sendo controlado, por uma porta PWM, a porta PWM, nada mais é, do que uma porta digital, mas, que ela tem, como simular, como se ela estivesse, variando a voltagem, lembrando, uma porta digital, ela tem apenas, 0, ou 5 volts, mas, se a gente quiser, simular, como se ela tivesse, 2 volts e meio, eu vou ficar, ligando e desligando, muito rapidamente, 0, 5, 0, 5, 0, 5, que no final das contas, eu tenho, como se fosse, 2 pontos e meio, e assim por diante, de acordo com, o quanto eu ligo, e desligo, a porta, ela vai simular, como se ela estivesse, entre 0 e 5 volts, por isso, a gente tem esse efeito, de contraste, sendo controlado, pelo próprio programa, bom, e agora, nós vamos falar, sobre o controle do cursor, a gente falou, que existe lá, um cursor, só que a gente não vê, mas, a gente tem como enviar, alguns comandos, para o Arduino, para o display, para que esse cursor, seja visto, então, vamos aqui, aqui em cima, tirar o efeito, do, daquele efeito, que a gente estava trabalhando, mas, vamos vir aqui embaixo, e vamos colocar aqui, esse comando aqui, cursor, então, reparem que, se eu coloco, o nome do objeto, só, claro, explicando aqui, a gente tinha, aqui em cima, instanciado, o objeto, chamado, display test, que é do tipo, liquid crystal, então, lá no outro programa, que a gente fez, a gente tinha usado, o nome, LCD, então, só para mudar um pouco, para a gente entender melhor, aqui, nós temos, o nome, display test, então, nesse objeto, display test, nós estamos colocando aqui, o comando, cursor, o que ele vai fazer, ele vai ligar, o cursor, então, aqui, nós vamos, parar com o efeito, de aparecer, e apagar, e agora, reparem que, a gente está vendo, um pequeno traço, aqui embaixo, que é onde, o cursor está aparecendo, então, em alguns casos, é muito útil, a gente saber, a gente ver, aonde o cursor está, uma outra forma, de mostrar o cursor, seria através do blink, do comando blink, exatamente, como nós temos, aqui embaixo, vamos carregar, o blink, ele também mostra, o cursor, onde está, mas de uma forma, piscante, ele pisca, vejam, o cursor piscando, em alguns casos, é mais legal, ter o cursor piscando, e o que é legal, também comentar aqui, é que nós temos, um outro comando, que seria, o comando home, assim, assim como, o set cursor, que nós vimos, que coloca, o cursor, num determinado, uma determinada posição, nós podemos, colocar o cursor, na primeira posição, então, vamos deixar ele piscando, depois que ele escrever tudo, vamos colocar o cursor, por exemplo, na posição, eu quero ter ele na posição, na terceira coluna, e na primeira linha, na quarta coluna, primeira linha, então, vamos compilar, ele está com o cursor, aparecendo, e ele vai ficar aqui, mostrando esse cursor, vejam, ele está lá, primeiro, eu escrevi tudo, depois que terminei, de escrever tudo, eu coloquei aqui, o cursor nessa posição, a posição, bom, o que eu quero fazer agora, depois disso, eu vou colocar aqui, display test, home, então, esse é mais um comando, de controle, da posição do cursor, então, vamos carregar aqui, então, ele vai mudar, o cursor, para aquela posição, que nós tínhamos colocado, mas depois, com o home, vejam, o cursor vai lá para o início, bom, agora, nós vamos, desligar o cursor, para vermos, um outro, um outro comando, vamos retirar aqui, esses comandos, que não interessa, então, nós vamos aqui, ligar, o efeito 2, porque, esse efeito 2, aqui embaixo, no loop, ele vai utilizar o comando, no display, o que que serve, esse comando, para que que serve, ele serve, para simplesmente, apagar os dados, para que a gente, não veja nada, mas, as informações, estão lá ainda, então, quando a gente, em seguida, colocar o controle, comando display, o que ele vai fazer, é mostrar novamente, aquela informação, que já estava lá, a gente não precisa, enviar de novo, então, usando intercaladamente, o no display, e o display, no caso aqui, a cada meio segundo, o que que a gente vai ter, a gente vai ter, um outro efeito, que é a informação piscando, então, vamos lá, vejam, que eu tenho agora, o display, piscando, usando o comando, no display, e em seguida, o comando display, bom, agora, eu vou explicar, um detalhe muito importante, se a gente quer, trabalhar com acentuação, em primeiro lugar, nós precisamos ver, se o nosso display, possui uma tabela, de caracteres, que permite acentuação, então, reparem o seguinte, aqui, nós vamos habilitar, no programa, esses, esses comandos aqui, onde eu coloco aqui, o set cursor, e aqui, nós vamos colocar, aquele comando write, para escrever, um caractere, do byte, 244, reparem o seguinte, cada display, possui, uma tabela, de caracteres, cada caractere, possui, um número, que o identifica, então, esse número, quando eu for escrever, através do comando write, ele irá, escrever, aquele caractere, em vez de escrever aqui, no programa, um caractere, eu posso colocar, dessa forma, byte, que essa função byte, ela converte, esse número, para o seu caractere, correspondente, então, o caractere, 244, convertido, para byte, que que ele irá enviar, ele irá enviar, aqui, esse caractere, da tabela, 244, então, ele vem aqui, e envia isso, se eu tivesse, colocado aqui, por exemplo, em vez de, comando byte, eu colocasse, aqui, diretamente, um caractere, e por exemplo, o caractere 3, então, ele, automaticamente, ele reconhece, esse caractere, como sendo, um byte, de valor, 51, aqui, repare, agora, quando eu quero, algum desses caracteres, especiais, então, eu coloco aqui, dessa forma, byte, e o número, naquela tabela, 244, então, vamos lá, vamos escrever, esse byte, aqui, o 244, no display, claro, eu vou também, aqui, tirar o efeito, vamos colocar aqui, zero, fica melhor, e reparem, que ele já escreveu, aqui, no display, o caractere, 244, por que, que eu usei, esse caractere, 244, porque, normalmente, os displays, que a gente tem, eles possuem, essa tabela, padrão, A01, internamente, já gravado, a gente não tem, como mudar, essa tabela, e nessa tabela, o 244, é esse símbolo, do ômega, esse é um teste, para você verificar, se de repente, o seu display, não possui, essa segunda tabela, a tabela A02, esta é uma outra tabela, que é muito mais difícil, de encontrar, nos displays, eu por exemplo, já fiz várias pesquisas, nos sites, para tentar, comprar um display, com essa tabela, e não conseguir, vou continuar pesquisando, se eu conseguir, se alguém, inclusive, sabe onde encontrar, esses displays, por favor, aí nos comentários, dos vídeos, nos ajude a entender, onde a gente consegue, encontrar, esses displays, com essa tabela, ok, mas essa é uma tabela, que reparem, se eu tivesse escrito, o byte 244, teria aparecido, aqui no display, um O, com um acento circunflexo, então, é uma forma, de você testar, escrevendo aqui, o byte 244, se for o ômega, vocês tem, o seu display, é de uma tabela, A01, se for o O, com acento circunflexo, a sua tabela, o seu display, é de uma tabela, A02, E sendo a tabela, A02, reparem, que nós temos aqui, todos os caracteres, de acentuação, do português, bom, se eu tenho, então, uma tabela, A01, que é essa tabela aqui, e quero, usar acentuação, aí eu já tenho, uma restrição, não é tão fácil assim, eu consigo, mas vejam, o que a gente precisa fazer, o que eu vou explicar agora, funciona, não só para tratar, acentuação, mas também para tratar outros recursos, de caracteres especiais, que a gente queira ter, então, reparem que aqui, no brincando com ideias, nós colocamos aqui, uma carinha, um smile, então, toda a tabela, todo o display, possui aqui, as 16 primeiras posições, do zero, até a 15, possui, esse espaço reservado, para que a gente crie, os caracteres, que a gente quer, então, a gente vai usar, o seguinte comando, a gente vai usar, o comando, create char, o create char, a gente vai informar, em que posição, a gente quer criar, aquele caractere, e vamos informar, o segundo parâmetro, com um vetor, um array, do tipo byte, com oito posições, reparem aqui, a gente usou, uma variável, smile, do tipo byte, com oito posições, oito variáveis, lá dentro, do tipo byte, e cada variável, nós vamos escrever, um byte, com o formato, do caractere, que nós queremos, então, onde eu tenho zero, aqui, é onde não vai aparecer, nada, naquele caractere, e onde eu colocar um, aqui, é onde aparece um ponto, sempre começando com B, porque nós estamos, informando, esses dados aqui, em formato binário, então, dessa forma, aqui, eu tenho oito linhas, com as cinco colunas, de um caractere, então, reparem aqui, está um pouquinho difícil de ver, mas, se eu seguir os zooms, aqui, eu tenho exatamente, aquele gráfico, do smile, então, aqui, eu informo, o create char, coloco, esse novo caractere, na posição zero, reparem, isso tem que ser, antes do begin, antes do begin, eu crio os caracteres, que eu quero, porque depois, aí, eu simplesmente, posso fazer o uso deles, então, aqui, eu estou fazendo o uso, do primeiro, o byte zero, então, coloco o write, byte zero, ele mostra, esse caractere, que a gente, acabou de definir aqui, e agora, nós vamos falar, sobre o comando scroll, esse comando, permite, que a gente, faça com que o texto, role pelo display, veja aqui no código, aqui no final, desse mesmo script, nós temos, o uso do comando, scroll, display left, esse comando, faz com que o texto, role para a esquerda, cada vez que a gente, executa ele, o texto rola, uma posição, então, nós vamos fazer, com que ele se repita, várias vezes, de 300 em 350, milissegundos, por isso, que ele vai dar, um efeito, de que o texto, está andando no display, isso, é só a gente, habilitar aqui, o efeito, de número 3, aqui em cima do código, que a gente, vai ver, o efeito, aqui no display, então, vamos carregar, o programa, com o efeito 3, e, a gente, vai acompanhar aqui, já, o texto rolando, seja, de 350 em, 350 milissegundos, o texto rola, uma posição, para a direita, até chegar, no limite, onde ele, volta para o início, e faz toda a rolagem, de novo, isso, o display, faz automaticamente, bom, se a gente, colocar agora, o efeito, de número 4, vamos carregar, e veja, que nós vamos, executar, o comando, scroll, display, write, ou seja, é a mesma coisa, mas, ele vai rolar, com o texto, para a direita, e agora, nós vamos ver, alguns comandos, que afetam, o comportamento, do cursor, quando a gente, escrever no display, usando o comando, print, ou write, a gente vai fazer, com que o comportamento, do cursor, seja controlado, das seguintes maneiras, para isso, a gente vai usar, um segundo sketch, que está aí, na descrição do vídeo, então, vamos acessar, esse segundo sketch, é o sketch 2, e aqui, bom, no início, segue, os mesmos controles, do sketch anteriores, que a gente, controla aqui, a biblioteca, objeto display test, as portas, onde o display, está conectado, no arduino, iniciamos o display, e iniciamos, o cursor, para a gente, enxergar, onde está o cursor, vamos limpar a tela, vamos, fazer com que, o cursor, vá lá, para a primeira posição, e aí, vamos fazer um for, aqui, que irá escrever, do número 0, até o número 9, de forma sequencial, ele vai simplesmente, executar o comando, write, do 0, até o 9, então, cada vez que a gente, executa o write, o cursor, é movido, uma posição, para o lado, e aí, assim, sucessivamente, até que todos os writes, sejam escritos, então, vamos carregar, esse sketch, no arduin, para que a gente, veja o comportamento, que a gente, já está acostumado, vejam, a cada write, que é enviado, para o display, o cursor, é movido, um lado, para a direita, e assim, o próximo write, segue, nessa posição, da direita, e sucessivamente, cada write, empurra o cursor, e assim, segue, a escrita, de todos os textos, no caso aqui, a gente vai agora, verificar, vamos entender, o comando, write to left, esse write to left, faz com que, em vez do cursor, ser empurrado, para a direita, o cursor, será empurrado, para a esquerda, cada vez que a gente, manda um texto, para o display, o cursor, é movimentado, para a esquerda, então, vamos habilitar, esses dois comandos aqui, ou seja, vamos colocar o cursor, lá na última coluna, na coluna 15, e vamos fazer, com que agora, a escrita, o cursor, seja movimentado, para o lado inverso, então, vejam, ele vai carregar aqui, e aí, a gente vai ter, um comportamento, ao contrário, a cada vez, que a gente, envia um write, o cursor, ele é movido, automaticamente, para a esquerda, se a gente, habilitar, esses outros, esses outros, dois comandos, aqui embaixo, desabilitando, aqueles dois anteriores, a gente, vai fazer, com que, então, aquele comportamento, inicial, volte, já aqui, usando, o comando, left to right, que é, o comando padrão, ou seja, o estado padrão, do cursor, quando a gente, liga, o display, ele, já está, nesse estado, left to right, então, se a gente, mudar, usando, o comando, right to left, depois, quiser voltar, nessa situação anterior, a gente, usa, esse left to right, bom, por último, agora, nós vamos, do comando, auto scroll, então, vamos, desabilitar, esses dois, esse é o último, comando, que é interessante, a gente, saber, sobre, displays, de LCD, esse comando, auto scroll, a gente, vai habilitar, aqui, e vamos, fazer o seguinte, nós vamos, movimentar, o cursor, para a posição, 8, vamos, escrever, esses 10 números, mas, com o auto scroll, o que, que vai acontecer, o cursor, cada vez, que a gente, enviar um write, ou um print, o cursor, ele não é, movimentado, ele fica ali, só que, o restante, que já está, no display, é que será, movimentado, então, vejam, a gente, vai enviar, aqui, para, o LCD, e, aí, nós temos, vejam, que o cursor, ele não sai, mais do lugar, cada vez, que um texto, é enviado, naquela posição, onde o cursor está, o restante, do display, do que já está escrito, é movimentado, para a esquerda, nesse caso, para a esquerda, por quê? Porque o padrão, é o cursor, left to right, se a gente, fizer, habilitar, aqui, o right to left, vejam, que agora, a gente, vai continuar, com o auto scroll, ligado, mas, vejam, que, ele está, empurrando, o texto, já, para, a direita, então, é isso, jeitos, de controlar, o display, para que a gente, consiga, o cursor, a posição do cursor, e, movimentar, os textos, que a gente quer, ok? Bom, espero que vocês, tenham gostado, a ideia, foi, disponibilizar, para vocês, tudo sobre, o display LCD, para que vocês, possam fazer, seus próprios projetos, bom, esse foi, apenas, o primeiro vídeo, de módulos, para Arduino, vem, muitos outros módulos, por aí, nos próximos vídeos, espero, que você, continue com a gente, um grande abraço, e, até o próximo vídeo, você gostou deste vídeo, não se esqueça, de dar um like, e se inscreva no canal, brincando com ideias, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal,